Agora, o que eu vou fazer é uma espécie de retomar, eu vou voltar para onde a gente começou e vou tentar fazer um apanhado geral de onde nós estamos, certo? Então, nesse... deixa eu ver só se está gravando, eu nunca sei, esse negócio agora está se comportando diferente. Tá, né? Então, eu vou retomar os slides que a gente viu aqui no início do curso. Lembram que eu estou falando para vocês que a gente está trabalhando com data science em dinheiro? E eu não sei se vocês lembram, eu falei sobre a importância dos dados, né? Que a gente confunde muito a ideia da computação com o computador em si, e eu falei da ciência da faca, eu comecei a mostrar que os dados são uma coisa importante, e o propósito dessa disciplina foi justamente esse, mostrar para vocês que durante o curso de computação você deu muita atenção a programas, a como você faz código, né? E se associa um bom cara da computação com um bom programador, né? E no fundo, no fundo, hoje, muita coisa mudou, e os dados estão ganhando uma importância grande, e a disciplina tentou mostrar um pouco disso para vocês. Eu falei do quarto paradigma, não sei se vocês lembram, que a ideia é de que a ciência cada vez mais se baseia em dados, né? E que você, os cientistas precisam cada vez mais da gente, porque eles precisam, eles têm um volume gigantesco de dados, e precisam achar respostas para um monte de coisa, combinando grandes volumes de dados. Essa é uma das minhas áreas de pesquisa, né? Para quem quiser, inclusive, eu já coloquei um vídeo novo sobre redes complexas, e uma palestra que eu dei, está lá no YouTube, tá? Então, é uma das áreas que eu trabalho bastante. Então, eu falei sobre mineração, não sei se vocês lembram do caso do Walmart, né? Vocês viram um pouco de mineração de dados, aquelas coisas de descobrir. Falei de dados e estratégia, aquela coisa do futebol lá, tomada de decisão, né? Alemanha e Big Day, então essas coisas a gente tem que lembrar de vez em quando, né? E eu comecei a mostrar que, inclusive, times de futebol estão usando essa questão dos dados, contratando gente, usando dados para tomar decisão. Falei sobre o uso de dados na parte eleitoral, né? Saber o que as pessoas estão pensando, direcionar. Tem esse filme que eu até recomendei para vocês, que é bem interessante, né? Aí, falei um pouco sobre mineração na web, né? Que você pode chegar na web e minerar dados. De uma certa maneira, vocês fizeram um pouco disso, né? Então, no trabalho de vocês, vocês fizeram essa coisa de extração de informação, mineração, matching, né? Tentar associar uma coisa com a outra, resolução de entidades, enfim. Mostrei um pouco a realidade das redes sociais, tá? O fato de que a gente está se deslocando para um mundo abstrato, as nossas relações começam a se tornar virtuais e digitais, né? E com isso, a gente começa a poder coletar dados sobre como as pessoas se comportam e fazer previsões, certo? Então, esse aqui é o famoso caso que o Facebook pode... Aqui, analisando uma pessoa que está num relacionamento, né? Isso leva a gente a uma visão muito diferente da vida. Isso é muito interessante. E talvez, a longo prazo, muita gente vai mudar a perspectiva, né? Sobre como a gente vive, etc. Porque, de uma certa maneira, é aquela velha afirmação que diz que o mundo é imprevisível na unidade, tá? Mas é imprevisível na média, né? Então, eu penso, se eu pegar um de vocês, eu não consigo prever a escolha que você vai fazer num certo momento da sua vida. Mas, na média, se você pegar milhões de pessoas, é possível prever. E isso é muito curioso, tá? Bom, aqui tem a parte das emoções positivas, depois que entra no relacionamento. Essas coisas são muito interessantes, não são? Eu acho isso muito interessante. Eu me sinto um ratinho de laboratório, né? Essas análises de redes sociais, o que eles estão vendo da gente, né? Esse é o artigo que eles mostram. Eu mostrei pra vocês sobre algumas coisas um pouco mais preocupantes, perigosas, né? Que é que eles fizeram uma experiência que você poderia, de uma certa forma, afetar as emoções das pessoas no Facebook em grande escala. E isso é uma questão, né? Então, aí eu falei sobre alguma coisa, muita coisa na área de saúde. Essa é uma área que eu tenho me interessado cada vez mais, né? Eu tenho trabalhado muito na área de biologia. Agora eu tô começando a interagir com médicos também. É uma área que eu gosto bastante. Como você pega grandes volumes de dados e você pode usar isso pra encontrar, pra analisar os seres biológicos, encontrar medicamentos, como as pessoas se comportam. Tem esse vídeo interessante sobre o A-Patient, né? Mostrando como compartilhamento de dados entre pacientes fazem com que eles descobram soluções pra várias coisas. Isso é muito interessante. Se você gastar um tempo, você vai começar a perceber quanto o mundo tá mudando por causa da informação. Então, o quanto as pessoas nos próximos anos talvez consigam ter melhores condições de vida, consigam encontrar soluções pras coisas, não por causa de como as pessoas previam o futuro. Naves espaciais, robôs e máquinas inteligentes. Mas porque simplesmente a gente tá descobrindo novas maneiras de usar os dados, as informações, de compartilhar-as entre a gente pra ter uma vida melhor. Esse vídeo aqui é um vídeo excepcional, ele é muito interessante, né? Porque eu devo ter falado pra vocês, esse cara que tá falando, ele foi desenganado de câncer, um caso muito estranho. O câncer apareceu, sei lá, em umas 4 ou 5 partes do corpo. Nunca vi na minha vida ninguém numa situação dessa sobreviver. Porque nesse caso, geralmente é considerado metástase, o cara morre, né? E o médico dele falou pra ele isso, tipo, disse, ó, não tem mais nada pra gente fazer, vai pra casa, toma o vinho, sua esposa e espera, né? E aí ele achou uma pessoa numa rede social de pacientes que tinha exatamente os mesmos sintomas, exatamente nos mesmos lugares do corpo que ele. Ele disse, bom, aí tem alguma coisa que é bem diferente, é bem característico. E essa pessoa tinha, o médico dessa pessoa tinha descoberto uma saída e aí ele mostrou pro médico dele e disse, será que a gente pode tentar isso? Aí o médico tentou e ele tá vivo até hoje graças a isso aí. Então isso é muito interessante. Eu comecei a falar sobre, eu mostrei um pouco sobre o Google Trends, né? A história de que você pode usar dados massivos pra ver o que que tá acontecendo no mundo, né? Por exemplo, a dispersão de uma de uma gripe, né? Dengue e assim por diante, né? Então eles tem esse artigo muito interessante que faz esse paralelo entre as buscas no Google sobre sintomas da gripe e a difusão da gripe, né? Isso é muito bacana, né? É quase como você pensar assim, poxa, eu posso me sentar em casa e começar a processar um monte de dados e começar a descobrir coisas, soluções, pesquisas, né? Então, quem sabe um dia o cara que vai descobrir a cura do câncer é um hacker e não um médico, né? Pode ser isso, né? Alguém que vai conseguir realmente combinar um conjunto de dados suficientes para dizer ah, não, olha, vocês não estão observando isso aqui. Aí tem os observatórios web que eu mostrei também que é gente que sai coletando dados na web, online para ir acompanhando o que está acontecendo, por exemplo, eleições, difusão da dengue, brasileirão, enfim, tem um grupo de pesquisa que só faz isso. Aí uma das coisas que vocês estão trabalhando é como é que você consegue usar dados massivos para fazer recomendação, né? Para... Aí isso aqui eu mostrei é uma tela do meu Pinterest, né? E, cara, eu gosto muito dessa tela porque eu gosto dela, não sei por quê, e eles, foi o Pinterest que escolheu as... Claro, são imagens que eu pinei, não sei se vocês conhecem o Pinterest, são imagens que eu pinei, né? Mas entre as imagens que eu pinei, ele fez uma escolha de um conjunto de imagens e montou esse negócio aqui. Eu disse, pô, o cara é bom, ele realmente conseguiu fazer uma espécie de síntese de várias coisas, então eu achei bem legal. É, tá, aí eu mostrei um pouco sobre o LinkedIn Data, a gente estudou isso um pouco quando a gente falou de RDF, né? Como os dados se ligam, como é que a gente pode explorar esses dados para fazer análise, etc. Depois, se alguém quer mais, saber mais sobre isso, eu tenho um curso completo de Web Semântica, Antologia de Web Semântica, na próxima aula provavelmente vai ter o Matheus falando sobre isso aqui, mas a gente também tem um curso completo na Web, tá, sobre esse assunto, tá, mostrei lá o LinkedIn Data, o crescimento da rede, tá, a quantidade de nós. Aí eu falei um pouquinho sobre Network Science, tá, que você olha a estrutura da rede e tenta prever como as coisas vão acontecer. Isso é uma das coisas que é uma das áreas que eu estou pesquisando, tá, então como eu falei para vocês, eu tenho uma palestra inteira sobre isso. Então eu mostro, né, se vocês depois tiveram interesse de ver, como é que você pega o que a gente chama de topologia da rede, ou seja, como a rede se conecta e se liga, para você descobrir coisas interessantes, como por exemplo, que um certo ser vivo é importante numa cadeia alimentar. Eu já contei para vocês a história dos lobos que modificam o leito dos rios, pode ter essa história, não? Não? Engraçado, porque eu acho ela legal, mas, quando eu dei a palestra de Network Science, parece que foi uma das coisas que o pessoal mais gostou, não só achava que era tão legal. mas é que tem uma história, deixa eu ver se tem aqui, tá, aqui eu estou mostrando a questão do Data Science, deixa eu ver se está nesse outro slide aqui, acho que aqui também não, eu estou fazendo um pucurri, tá, gente? Então, deixa eu abrir aqui a minha palestra sobre redes complexas, para mostrar um pouquinho para vocês. Esse aqui são os slides da palestra que eu dei na... Aqui eu mostro que redes complexas, não vou entrar em detalhes, mas você consegue fazer o que a gente chama de Link Prediction, que é prever com quem alguém vai se ligar, e essa previsão pode ser porque você vai comprar um... vai querer assistir um filme ou você vai ficar amigo de alguém, ou enfim, você consegue transformar os problemas em redes e começa a resolver as questões olhando a topologia da rede. Essa topologia da internet, aí eu mostro um monte de coisa interessante, como é que você analisa. Aí tem esse vídeo aqui, tá, eu não vou passar aqui agora, mas é um vídeo que vale a pena, como... como logos modificam o leito dos seus, né? E aí isso mostra a importância do Network Science, porque na... os dados, eles são muito importantes, mas uma das coisas mais difíceis é estabelecer conexões. Conectar coisa com coisa é o desafio moderno, tá? E você pode, na minha opinião, você pode resumir, sintetizar a ciência como encontrar conexões. Isso é que é ciência. Você quer encontrar conexões. Isso causa aquilo, isso é aquilo. E o Network Science se especializa em encontrar conexões, analisar conexões. Esse exemplo mostra o caso real, é um documentário, não é um filme, diz, de uma região chamada Yellow on Park, assim, onde os lobos tinham sido extintos já, não tinham mais lobos há muito tempo, e eles resolveram reintroduzir lobos na região. E eles reintroduziram um pequeno grupo, sei lá, uns quatro, cinco lobos. É um grupo bem pequeno de lobos. E a região é bem grande. Acontece que esses lobos, eles, claro, eles caçam. Então eles vão caçar o quê? Herbívoros. E os herbívoros que são mais fáceis de pegar são aqueles que estão na beira do rio bebendo água. É o alvo mais fácil. E o interessante é o seguinte, não eram muitos lobos. E eles não eram grande ameaça porque tinham muitos herbívoros. Acontece que o herbívoro, quando vê que o outro está sendo atacado, ele não vai mais comer na beira do rio. Ele é um idiota. Não importa se são muitos lobos. É como funciona o terrorismo. Você viu um, você já não quer mais. E aí, o que aconteceu? Os herbívoros pararam de comer na beira dos rios para não ficar expostos aos lobos. O que aconteceu? Na beira dos rios existiam com uma vegetação que crescia que, desde que os lobos foram existindo, não conseguiam mais crescer porque os herbívoros comiam toda ela. E era um tipo de vegetação muito importante que começou a reaparecer. E, na medida que essa vegetação reapareceu, existiam alguns pequenos animais, sapos, coisas assim, e alguns peixes que começaram a voltar a essas regiões às beiras dos rios porque começou a se formar todo um novo, retomar um ecossistema que não estava mais lá por causa dessa reconstrução da vegetação nas beiras dos rios. E aí voltou a ter comida para as aves de rapina que dão as águias, os falcões começaram a reaparecer. É muito interessante o vídeo, cara. Eles vão mostrando. Certo? E aí eles vão mostrando uma sequência de coisas, sequência, sequência, vai, vai, até que, eu não lembro se foi uma vegetação que se formou novamente, eu não lembro exatamente o que aconteceu, o próprio rio mudou o curso. Certo? O rio mudou de curso para o que seria provavelmente o curso original dele. E aí é por isso que o filme chama How Como Lobos Mudam Rios. E esse vídeo ele é muito interessante porque ele mostra a grande rede que é a natureza. E que é quase impossível você prever o que vai acontecer quando você mexe num nó. E é por isso que as redes complexas elas são uma área que está cada vez mais em volta. Porque é justamente isso que acontece em tudo. Se você olhar o corpo humano, o nosso sistema imunológico, as nossas células, se você olhar a sociedade, como ela se comporta, porque você compra um produto, porque você fica amigo de alguém. Se você olhar cada um desses casos você vai ver que é uma grande rede bem complicada. Tá certo? E que você precisa de computadores para poder processar isso e analisar. E é isso que o Network Science se especializa. então surge muito essa ideia do cientista de dados. Que é aquele cara agora, é uma palavra bem moderna, mas é uma palavra que está em ascensão, que é aquele cara que vai pegar os dados e vai começar a te dizer como você vai tomar decisões, etc. É claro que esse cara é uma combinação de habilidades. Infelizmente, no curso de vocês de computação, não só aqui na Unicamp, mas no Brasil inteiro, há tendência muito mais para aquele lado da tecnologia. Então, vocês aprendem muito mais programação, quando na verdade vocês precisariam ter bastante coisa também de estratégias e negócios e matemática. Ah, mas a gente vê tanto cálculo, etc. É verdade, mas tem uma parte da matemática, principalmente na parte de Data Science, que tem muita interseção com a estatística. A estatística seria, na verdade, uma das coisas mais importantes a tal ponto que eu penso no futuro, se você olhar ali, ele coloca a interseção entre estatística e hacking skills, que seria o que se aprende de computação, e aí ele põe machine learning aí no meio. Porque, infelizmente, se essa disciplina não é de machine learning, você vai descobrir que machine learning tem uma interseção muito profunda com a estatística. A tal ponto que eu acho que lá no futuro vai existir um perfil de profissional, eu acho que deveria existir, que faz um tipo de computação que ele nem aprende a programar. ele aprende a ensinar máquinas. Esse cara vai aprender muito mais estatística do que programação. Então, porque vai chegar uma hora que não vai fazer sentido nenhum você fazer um programa, certo? Porque a máquina vai ser capaz de aprender tão mais rápido e fazer as coisas tão melhores que fazer um programa vai parecer uma coisa idiota, certo? Então, a computação, eu acho que a longo prazo vai mudar bastante nesse sentido. e é uma das profissões que tem maior remuneração, mas eu não estou falando isso porque, grande remuneração, mas eu não estou falando isso porque eu quero que vocês façam data science para ficar ricos, mas é porque se as pessoas estão pagando bem, é sinal de que isso tem valor para alguém, senão não estariam pagando grandes salários. Mas agora eu quero conectar tudo isso que eu mostrei para vocês com os desafios do que vocês aprenderam. O que isso tem a ver agora com tudo isso que a gente estudou aqui? Aí surge nesse cenário uma palavra que é recorrentemente usada, chamada no SQL. Talvez vocês já tenham ouvido isso. Tal como Big Data, no SQL é uma palavra que em inglês eles chamam de buzzword, que seria uma palavra da moda. que no fundo quer dizer muita coisa. Eu tento evitar usar, principalmente em textos técnicos, porque não tem uma definição muito precisa. Mas o que é no SQL? Bom, tem essa parte que eu já mostrei do diluvo dos dados, toda essa parte. E o que começou a acontecer com esse grande volume de dados e necessidade de precisar tanta coisa, é que os caras começaram a se perguntar mas como é que os bancos de dados respondem a essa questão? Como é que um banco de dados consegue dar suporte a essa nossa necessidade? Aqui tem a questão que eu já mostrei do data mining, e aí surge um problema complicado, que é um problema moderno e que deu origem a, principalmente, uma das coisas que deu origem ao nosso SQL e é uma das coisas que é mais debatida atualmente em banco de dados, que é o CapCure, certo? Então, esse Brewer aí, ele, numa palestra convidada, ele fez a seguinte conjectura, não é possível que um serviço possa ao mesmo tempo me oferecer três garantias, consistência, disponibilidade e tolerância à partição. O que ele quis dizer com isso? Bom, consistência significa que eu quero que todos nós vejam os mesmos dados ao mesmo tempo, certo? Vamos pegar um exemplo, vamos imaginar que eu estou falando do Facebook, certo? E que, no Facebook, às 3h57, eu fiquei amigo de X, certo? E a 3h58, alguns de vocês resolvem entrar na minha página, certo? Nesse momento, se eu estou garantindo a consistência, vocês teriam que ver que eu sou amigo de X, concordam? Porque foi posterior ao fato de eu ter ficado amigo de X. Isso é consistência. É a mesma coisa que dizer o seguinte, no momento X eu saquei dinheiro do banco, certo? No momento X mais 1 eu peço meu saldo, o saque que eu fiz no banco tem que aparecer, certo? Bom, isso é consistência. O que é disponibilidade? significa que eu faço uma requisição, ou o sistema me devolve uma resposta no tempo razoável, ou diz que não pode dar essa resposta, falha, certo? E o que é tolerância à partição? O sistema continua funcionando, certo? Isso se estuda muito em computação distribuída e em sistemas distribuídos. Se você tiver alguma falha, se algum servidor cai, se, por exemplo, inclusive você tem o que a gente chama da partição, você tem dois lados que não se conversam, mesmo assim, o sistema continua operando, operando, tá? Então, isso é o cap. E o que aconteceu? Então, esse é o talk, certo? Aqui estão alguns dos slides, certo? Onde, essa questão do cap curing, que ele diz que essas três coisas não podem ser garantidas simultaneamente num sistema distribuído, tá? ele faz um questionamento sobre o asset, porque parte dessas questões vão na direção do asset. Como é que você garante o famoso asset num sistema distribuído, certo? E aí, nessa palestra, ele propõe o seguinte, cara, não dá. Você não vai conseguir ser asset se você realmente quiser lidar com grandes volumes de dados no mundo moderno de forma distribuída. E aí, você está desafiando uma das bases dos bancos de dados, certo? Você está dizendo assim, pô, peraí, pessoal, a gente estudou até agora todo esse negócio aí, vocês ficaram estudando isso aí, fizeram uma prova com mil questões sobre isso, como é que se diz agora que não dá, cara? Certo? Bom, então, o que eles mostram é o seguinte, será que todos os sistemas precisam ser assets? Tá? Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor a questão do friend. Eu tenho dois cenários. Cenário número um, se eu fiquei amigo de alguém e você entrou no Facebook um minuto depois e você não viu que eu fiquei amigo de alguém, porque o Facebook ainda não atualizou a sua visão, isso vai causar algum desastre mundial? não, né? Tá bom? Isso é pouco importante. Se você só vai ver que eu fiquei amigo daquela pessoa 15 minutos depois ou uma hora depois, whatever. Então, tem muitas operações em bancos de dados que a gente sabe que não é tão importante manter a consistência. Certo? Então, a gente pode abrir mão dela para, por exemplo, fazer o sistema ter mais disponibilidade. para o sistema responder mais rápido às requisições. Certo? Por quê? Porque quando eu distribuo, o que acontece quando eu distribuo? Ou seja, eu tenho os mesmos dados em vários lugares. Para manter consistência, eu preciso sincronizar as coisas. Certo? Só que o cara que está assistindo os dados aqui, para te dar os dados, se eu estou querendo garantir consistência, ele precisaria primeiro checar se está consistente com os outros antes de me dar os dados. se ele não faz isso, ele pode não garantir consistência para te dar performance. E é isso que você tem que abrir mão. Você vai dizer, não, tudo bem, eu vou deixar para lá, eu não quero tanta consistência, porque eu quero que o negócio esteja mais, que no CAP ali, seria, aqui no CAP, seria você ter disponibilidade, por exemplo. Porque você abriu um pouco a consistência. então a galera começou a dizer assim, olha, a gente pode pensar num modelo diferente, para alguns casos, é para algum, não é, ah, conta bancária, não, conta bancária não, cara, conta bancária, tem que ter consistência, então o imposto até ser mais lento, para ter consistência. E isso, diz, alguns sistemas podem seguir o que ele chama de base, que é base, que é available, soft states, and eventual consistence, tá, que é uma espécie de negociação que você faz, não, eu não quero acid, eu quero base, certo? É, que aqui ele fala, né, a gente pode, de uma certa maneira, a consistência é, é, em isolamento, a gente pode ter que fazer uma negociação para ter disponibilidade, tá, é, degradação não tão grande e performance, tá, então quando ele lançou o base versus asset, ele fez aí um paralelo, quer dizer, aquilo que a gente chamava consistência forte, que é o que o asset garante, né, consistência forte, tem uma consistência que ele chama de fraca, assim, tipo, basta ter um conjunto de coisas mais ou menos ok, certo? É, aí ele foi pegando as várias coisas que o asset tem, isolamento, foco no comite, relações alinhadas, disponibilidade, isso aqui eu tenho problema, né, às vezes, disponibilidade para garantir todo o resto, né, ele é, ele tenta ser conservativo, sempre mais pessimista, então se vocês se lembram, quando eu estava falando, por exemplo, de controle de concorrência, vocês se lembram que tinha várias estratégias? Tinha uma que você podia ser mais pessimista para você não ter problema de concorrência, mas também não ter que desfazer nada, mas tem aquela que você diz, ah, vai, 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 e se der errado na frente, um aborto, por exemplo, isso é uma estratégia mais otimista, só que isso, às vezes, não é tão bom, porque alguma coisa que foi feita vai ter que ser desfeita e isso causa um problema, certo? E existe uma dificuldade de evolução porque você tem esquemas, porque todas essas garantias que os bancos dados relacionais dão é porque o cara tem um esquema forte por trás para garantir várias coisas que você tem. No caso do BASE, a disponibilidade é a primeira coisa importante, certo? Você tem o que a gente chama de melhor esforço, ele vai fazer a melhor coisa possível com a que você quer, mas não vai dar garantias. Ok? Respostas aproximadas podem ser aceitas. Como assim, André, respostas aproximadas? Que diabo é isso? Por exemplo, se você chegar no Google e fizer uma busca, não sei se já passaram por isso, aí você diz que tem cinco páginas de resultado. Aí, quando você chega na terceira, acabou, já passaram por isso no Google, eu passei várias vezes, né? é porque geralmente muita gente dificilmente vai errando a primeira página. O que o Google faz? É importante para o Google, naquele momento, te dizer exatamente quantas páginas vão ter? Não é. Certo? Então, ele faz um... Até porque é o seguinte, cara, na hora que ele receber a página de resposta, ele não tem todas as respostas. Seria idiotice ele fazer isso em termos de pensamento. Certo? Ele vai ter as primeiras para se apresentar e vai pegando o resto da demanda. Ok? Mas como é que ele sabe quantas páginas tem? Ele faz um chute aproximado. Certo? É porque é sempre redondo o caminho. Hã? Um chute que se olhar muitos resultados é meio que sempre redondo. É, é. Então, no fundo, ele chuta. Ah, e se um chute for errado? Você não vai dizer ah, eu não confio no Google porque ele disse que eram 5 páginas e eram 3. Certo? Então, tem muitos casos que você dá uma resposta aproximada. muito. Se usa muito hoje em dia isso. Tem muitos métodos agressivos, né? Que é, ele tenta ser otimista e dizer vai dar, vai que dá, vai que dá. Se não der, a gente faz alguma coisa. Certo? Depois, muitas coisas têm ido na questão da simplicidade. Quando a gente viu bancos de dados de graça, você lembra? Não tem esquema. Não tem, não tem muita coisa complicada. É só nó e aresta. É isso, cara. E eu vou mostrar outros modelos aqui para vocês. Quer dizer, a ideia é, pô, cara, relaxa. Não, não tem esquema. não, relaxa, cara. Boa aí, deixa pra lá esse negócio. A vida é curta para você ficar fazendo esquema. Então, isso se torna não só mais rápido, como mais fácil de evoluir. Certo? você não precisa ficar não precisa ficar revendo esquema. Então, o que se torna o famoso Cap Theory é que você tem esses três pedaços da torta e você só pode ter dois ao mesmo tempo. Certo? Então, você vai escolher quais são os dois que você quer a depender do seu problema. Certo? E isso é muito comentado hoje em dia, né? Então, quando você vê as famosas brigas do pessoal que a gente chama de NoSQL, então, o que é NoSQL? Afinal das coisas que eu nem falei, né? A ideia básica é que associado à ideia de SQL tem todo aquele peso que vocês estudaram do esquema, do ACID, da consistência, transação, blá blá blá, tudo aquilo aí. Todo aquele negócio ali é o que, vamos dizer, a gente chamou de SQL, mas no fundo é toda a cultura que a gente produziu do banco de dados relacional e de todas as consequências. E o NoSQL é soluções que tentam mostrar alternativas para SQL. A gente viu duas aqui, né? Quais foram as duas alternativas? Grafos e documentos, né? Documentos tradicionais do XML. Que documentos ainda conseguem tentar fazer um meio de campo, né? Tentam fazer um negócio que a gente chama de semi-estruturado. Eu tenho um esquema, mas o negócio consegue crescer, eu consigo ter documentos com estrutura diferente, eu não tenho que seguir até aquela tabelinha. Que são as duas possíveis soluções para esse problema. Certo? Então, isso são esses bancos de dados são o que o pessoal tem chamado de NoSQL. Mas tem mais? Tem mais. Tem mais, a gente vai ver mais agora. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque a gente está dando um overview, tá certo? Mas tem outros modelos que não são aqueles além dos de grafos. Então, grafos e grafos e documentos são duas soluções, né? Que surgiram, mas tem outros. Tá? Então, deixa eu mostrar uma coisa rápida, que é isso é tudo num rápido pupurri. Isso aqui não teve tempo de a gente ver, mas é a parte do OLAP. Tá? Pra vocês entenderem. Existe uma parte dos bancos de dados, certo? Que está muito mais ligado à análise, né? Você analisa dados. Muito mais do que a gente chama de transação, tá? Então, tudo que a gente estudou até agora é muito mais na linha do que a gente chama de OLTP, que é Online Transaction Process, T de transação, tá? E o OLAP é o Online Analytical Analysis Process, quer dizer, o foco na análise. Bom, de novo, de novo de dados, blá, blá, blá. Essa parte já passei todas. E aí entra a questão do OLTP versus OLAP. O que acontece? Quando você fala de OLTP, você está pensando em todo tipo de processamento, o que a gente chama de bancos de dados tradicionais. Então, a gente quer fazer interseção, atualização, exclusão, em pequenas partes do banco, certo? mas o que se reparou com o tempo, e isso é muito forte no SQL, é que muitas vezes, quando você faz processamento analítico, você está analisando, você quer muito mais extrair, recuperar e analisar do que fazer as outras operações. Então, você não está tão interessado em inserção e atualização. Você está querendo muito mais puxar dados. E esse tipo de banco de dados, ele tem requisições diferentes do banco de dados tradicional. aí surge um negócio que muitos usam, que é o conceito de Data Warehouse. A ideia de Data Warehouse é um tipo de banco onde você vai guardar grandes volumes de dados para fazer análise. Mas o pessoal diferencia Data Warehouse de bancos de dados. Depois eu tenho, se vocês quiserem, um vídeo só sobre OLAP no YouTube. Se vocês quiserem mais detalhes, como é que é, que aqui eu vou passar bem por alto, tá certo? O que é uma Data Warehouse? A ideia da Data Warehouse é que você tenha um conjunto de dados relacionados, uma coleção, tá? E tenha um sistema de gerenciamento, certo? O que é diferente? Então isso é igual ao banco de dados tradicional que a gente conhece. O que é diferente? Ela é, as Data Warehouse elas são orientadas a aplicações que dão suporte à decisão. Então, elas são muito mais voltadas àquele cara que quer tomar uma decisão e quer analisar grandes volumes de dados. tá? E ela é mais otimizada para recuperação de dados. Não OLTP. Ou seja, ela é muito mais, se você tentar fazer inserção, atualização, vai ser mais lento. Certo? Porque não é o negócio dela. O negócio dela é você recuperar grandes volumes de dados. Data Warehouse, ela tem um formato muito parecido com o que vocês fizeram no trabalho de vocês. e aliás, grandes sistemas que fazem extração de dados da web usam esse formato também. A ideia básica é, você vai ter bancos de dados e aqui você pode imaginar que podem ser bancos de dados numa empresa, por exemplo, então sei lá, eu sou Walmart, eu tenho um monte de bancos de dados com dados sobre vendas, etc. E agora eu quero compilar isso numa Data Warehouse para poder fazer análise. Ou pode ser dados que eu quero extrair lá de fora, que eu quero pegar e eu quero fazer essa análise, certo? Aí eu vou fazer o que a gente chama de cleaning, vocês fizeram isso, reformatar esses dados e guardar no banco, que a gente vai chamar de Data Warehouse. E aí na Data Warehouse você pode fazer o LAP, que é a parte de análise, eu vou mostrar agora alguns detalhes, Data Mining, que são coisas que vocês estão fazendo, e outras coisas que são coisas de suporte à decisão. Existe o processo de Extraction, Transaction e Load, Transformation e Load, que é o que vocês estão fazendo no trabalho. Você extrai dados de fontes, transforma ela no formato que você quer e carrega no seu banco de dados. Isso é o que a gente chama de ETL. É muito comum nessa área. Há sistemas que são especializados em fazer isso. Ah, André, eu tenho uma empresa e eu queria agora fazer esse tipo de coisa para fazer análise de dados. Tem um sistema chamado Pentaho. O que o Pentaho faz? O Pentaho é um sistema que ele vai te dar as facilidades para implementar justamente esse esquema aqui. Como? Bom, o Pentaho tem o Pentaho Data Integration, que eu vou mostrar, que é o que você vai puxar dados, extrair dados, etc., para compilar em uma base em uma data warehouse. Tem o esquema Workbench, que vai trabalhar com parte de esquemas, o User Console e o Administration Console. Então, vamos ver como é que é o PDI. O PDI é o seguinte. Vocês devem lembrar o trabalho que vocês tiveram para fazer o que vocês estão fazendo, ou o que vocês ainda estão tendo. Você vai lá na tabela, você tem que reconhecer um certo esquema, você tem que transformar aquele negócio em outro negócio, ou às vezes você tem que fazer alguma classificação, algum merge, você tem que filtrar dados. Então, o Pentaho, ele tem um esquema baseado em Workflows. você tem caixinhas, cada caixinha dessa você tem aqui à esquerda um conjunto de coisas super poderosa, e cada caixinha dessa consegue fazer um negócio. Por exemplo, as caixinhas iniciais são nas suas tabelas de entrada, que também poderiam ser, como eu vou mostrar, fontes de dados na web, se você quiser. Aí depois você tem outras caixinhas que conseguem fazer conversão, classificação, merge, certo? Agrupamento, como está aqui, agrupamento. Você só vai parametrizando a caixinha, certo? Vai dizer, pega esse dado, junta com aquele e o treco vai fazendo. Você não precisa ficar gastando tempão fazendo um programa para fazer isso, certo? Podem ficar coisas bem grandes, como essa aqui. Empresas grandes e complexas, cartão de crédito, etc. vão ter sistemas desse forte ali. E isso vai ficar funcionando 24 horas, ou seja, na medida que os dados vão sendo produzidos, o sistema vai preparando, juntando, e vai gravando e no final você cospe numa data house. Então isso é o que o pessoal chama de PDI, que é você pegar os dados, extrair, preparar e tal. Isso poderia ser dados da web, se você quisesse num sistema seu. E aí você vai vendo vários outros, né? Ele tem uma telinha onde você vai tendo um preview das execuções, você pode rodar e ver o que está acontecendo, está vendo? Ele pode ter filtros que selecionam coisas, ele pode ter campos que modificam layouts de coisas, enfim, ele tem N recursos. Mas depois que você fez isso, você diz, tá bom, mas como é que vai ficar a base final? Como os dados no final vão ficar para poder fazer a minha análise? Certo? Bom, aí, para você entender isso, tem o famoso cubo de dados, tá? que é o modelo que a gente chama multidimensional. É o modelo mais usado para se fazer análise de dados. Se você entende alguma coisa de ciência, você vai entender esse modelo. Se alguém quisesse achar uma essência, uma base para a ciência, o que vocês diriam que é? O que o cientista busca na essência? causalidade. Tem uma coisa mais ampla do que causalidade. Padrões. Padrões. Mas esses padrões mostrando o que? Relações. Relações. Correlações. A palavra que se usa. Causalidade é um subconjunto das correlações. Porque é um subconjunto. Você sabe o que é um subconjunto? Porque a causalidade... Não, não o que é um subconjunto. Por que é um subconjunto? Nem toda a correlação é uma causalidade. Mas toda a causalidade é uma correlação. Ou seja, A causa B. Isso é uma das coisas que a ciência pode descobrir. Mas pode ser que A e B sejam afetados por uma terceira variável que eu não sei qual é, mas eu sei... Ou eu sei. Eu quero descobrir correlações. Certo? O que a gente faz aqui é isso. Toda vez que eu analiso dados, eu quero descobrir correlações. Por exemplo, qual é a minha filial que você está vendendo mais? Em que período do ano eu vendo mais? O quê? Que tipo de produto? Está certo? Qual é a categoria disso? As respostas, por exemplo, que uma empresa quer ter são correlações. Certo? Qual é a previsão que eu tenho de vendas no próximo ano? Está certo? Eu vou vender mais em julho ou em dezembro? Está certo? E quando é que eu vendo mais cueca? por exemplo. Essas coisas são correlações. E é isso que um analista de dados faz o tempo todo. Por isso se criou a ideia do cubo. O cubo, basicamente, é uma estrutura de dados que serve para você correlacionar coisas. Usando o quê? O que vocês acham que a gente usa num cubo para correlacionar coisas? Existe uma ferramenta de reconhecimento de padrões que é a mais poderosa do mundo. Vocês sabem qual é? A ferramenta mais poderosa do mundo, imbatível até hoje e provavelmente vai ser imbatível nos próximos, sei lá, 30, 40 anos, o cérebro humano. O cérebro humano é imbatível em reconhecimento de padrões. Talvez se eu juntar todos os computadores da Google e botar para compartilhar com um cérebro ele não consegue ainda. Porque o cérebro humano ele faz uma paralisação tão massiva, tão impressionante que nada até hoje chegou nem de perto de um cérebro. Do cara menos preparado, do cara mais, esse cara é muito melhor do que qualquer conjunto massivo de computadores que você imaginava. Se você botar uma pessoa olhando para uma tela, isso é a maior máquina do mundo de reconhecimento padrões. Você mostra uma máquina. Tanto que tem uma área da computação que estuda basicamente o que a gente chama de Visual Analytics. Basicamente esse ciclo. Máquina, pessoa, pessoa, máquina, pessoa, máquina, pessoa. A pessoa vira um chip, vira um componente do processo. Você entrega para a pessoa, olha, a pessoa reconhece, aí fala para a máquina, agora tá bom, beleza. porque a gente é sensacional. Tem uns caras, tem um cara, eu acho que é do MIT, que ele tenta sinteticamente reproduzir algumas coisas que o cérebro humano faz. E ele tem um artigo impressionante sobre como ele mostra como é sensacional a capacidade do cérebro humano de reconhecer padrões. Ele mostra como uma máquina tenta chegar minimamente perto, não consegue ainda. Então esse cubo, ele serve para botar para a gente os dados de uma maneira que o seu cérebro, a sua cabeça, possa reconhecer padrões. Como? Ele vai tentar colocar em linhas, colunas e camadas, layers, né? E é por isso que eles eram menções no máximo tridimensionais, porque você tem que poder ver ele, né? Então, em cada, é, em cada, digamos assim, direção aqui, né? cada dimensão você tem, é, então aqui você tem uma dimensão, como eles chamam, né? Bom, é, eu nunca tive tempo de ajustar, é, esse exemplo eu peguei da Wikipédia e ele está em alemão, né? Mas eu acho que é tranquilo para vocês, por isso que eu sempre deixei em alemão, né? É, por exemplo, Campingal, Tum, Hã? Esse eixo, eles são os produtos. Hã? Esse eixo, eles são os produtos. Você sabe alemão? São produtos para Camping, muito bem, é isso aí, você viu que ela é mais fácil, cara. Acessórios, outdoor, shoes out, o que você acha que é? É bem tranquilo, né? Não, esse aqui é fácil, golf out, isso é para golfe, é, é para golfe, exatamente. bom, então aqui estão os produtos, né? Aqui são as regiões, aqui são os âmbitos. O que você vai fazer? Você vai ver os números de vendas, por exemplo, é que aqui não está dando para ver, né? O contraste não está suficiente, mas nessas células tem números, que é o que a gente chama de fatos, tá? Então, essas são as dimensões, e na célula fica um fato. Qual é o fato? Por exemplo, uma venda. O fato vai ser aquilo que eu quero analisar, tá certo? Correlacionando as diversas dimensões. Se eu fosse um cara da área de epidemiologia, eu poderia ver quantas pessoas infectadas. Então, o fato seria o número de pessoas infectadas, e as dimensões poderiam ser as regiões do país, a época do ano, e a idade da pessoa. E o fato é quantas pessoas infectadas, aí eu ia querer ver se as pessoas mais velhas são mais infectadas, novas, enfim, é assim que funciona. E aí, as ferramentas que trabalham com análise de dados, elas permitem que você fique brincando com o corpo para ficar analisando os dados, porque o seu cérebro é quem vai fazer a análise, então você precisa ter ferramentas para ficar gerando o corpo. Por exemplo, existe um processo que se chama rotacionamento. Então, aqui eu estou vendo produto versus região, mas eu posso querer ver região versus ano. Aí eu rotaciono com pá, aí ele me mostra, e eu vou fazendo assim, pá. Isso é o que a gente chama de pivoting. Depois existe um processo chamado slice. Aí você vai pegar, às vezes, você quer pegar uma dos anos, você quer fazer um corte naquele ano, porque você está vendo agora o mais para frente, mas você quer pegar um outro, você quer ir fazendo cortes. Então, isso é o que a gente chama de slice. Um slice, você vai pegar um cubo em mais dimensões e transformar num cubo em menos dimensões. Aqui eu tinha três, aqui eu tenho duas. Existe um processo chamado subcubo, que na verdade ele não reduz as dimensões. Ele vai pegar um subcubo do cubo maior, porque eu estou querendo ver um espaço menor para poder analisar, com mais detalhes, etc. É o que eles chamam de operação chamada dice. Então, é slice and dice. O pessoal chama slice and dice. Slice, você corta a fatinha, dice, você corta o subcubo. Aí depois tem roll up and drill down. Então, o que é roll up? Significa que eu tenho menos detalhes. O que é drill down? Eu tenho mais detalhes. Então, é assim, às vezes, eu tenho no meu banco mais detalhes sobre produtos aqui. Eu tenho os produtos mais detalhes. Mas para a pessoa que está vendo, eu agrupo eles por categoria. Só que o cara agora quer ver as vendas dos produtos dessa categoria. Então, ele faz um negócio chamado drill down. Então, quando ele faz o drill down, ele vai pegar aquela categoria e vai ver ela agora subdividida. Tá certo? Então, esses são produtos da categoria outdoor shoes. Então, você tem um set de chutes, que é o quê? Inseticida. É, para inseto. Ah, pô, pelo amor de Deus. Não é possível que você não. E aí, você pode fazer o contrário também. Você pode pedir para ele sintetizar. Então, você pode ver. Pena que não dá para ver os números, que o inseto sem chutes vende mais do que o... Então, existe o que a gente chama de fatos e dimensões. Certo? Toda vez que você vai fazer a análise de dados, você pergunta. Quais são as suas dimensões? Qual é o seu fato? Então, como eu falei. Ah, o meu problema é analisar a dengue, por causa da dengue no Brasil. Então, eu posso ter que dimensões? Eu posso ter o mês do ano, porque eu quero ver como a dengue evolui nos meses. Então, vai ser uma dimensão. Eu posso ter a idade da pessoa que foi... Eu posso ter a região do país, ou a cidade, né? E aí, eu faço um cubo. E o que vai ser o fato? Vai ser quantas pessoas foram contaminadas pela dengue naquele mês, naquela região, naquela idade. E aí, eu vou fazendo as análises para ver, sei lá, será que pessoas mais velhas têm tendência a pegar mais em janeiro? Pessoas mais novas têm tendência a pegar mais em julho? Por alguma razão? Nem sempre você sabe por quê. Você só percebe a correlação, certo? E aí, olha, então, em janeiro, vamos fazer uma campanha a mais, voltá-la para os mais velhos. Em julho, vamos fazer mais. É isso. E aí, tem os esquemas específicos, que a gente chama de esquema estrela e esquema snowflake. O esquema estrela... Bom, aqui está o espaço para eu desenhar, na verdade. Tem aqui um momento canetinha hoje, né? Vocês sabem que tem que ser sempre... Depois que eu conseguir a pilha da minha caneta, tem sempre a reserva do momento canetinha. Hoje a máquina está até comportada. Vou até falar baixo para ela não... Não está comportada? Parabéns, mas... Ah, tem que elogiar quando ela faz o trabalho dela direito, né? Hoje é 17? É. Então, eu vou mostrar isso para vocês, porque isso é muito importante, porque eu vou mostrar mais para frente sobre modelos de banco de dados. O esquema estrela é assim, ó. Você tem no meio um fato. Certo? Por exemplo, número de contágios de dengue. Certo? E aí, ligado a esse fato, você tem o que a gente chama de dimensões. Uma dimensão pode ser a idade. Por exemplo. Outra dimensão pode ser a cidade. Ao invés de chamar de idade, porque idade seria só um número, aí não faz muito sentido ter uma tabela. Diga se eu não estou tirada. Estou tirada, tá? Vamos chamar de faixa... ...etalho. E aqui eu tenho, por exemplo, período... ...lando. Então, essa pode ser uma tabela, né? Se fosse aquele problema que a gente acabou de ver, quem é o fato que estaria aqui no meio? Vendas. Não é isso? Não é isso que está nas células? Quais são as dimensões? Produto. Produto. Ano. E região. Isso geralmente vai estabelecer uma tupla. Isso vai virar uma tupla onde você tem o fato e você tem as relações, né? As chaves para dizer com os outros caras que podem ser chaves estrangeiras para outras tabelas. Certo? Mas aí isso é o esquema chamado esquema estrela. Certo? Mas aí depois existe um outro esquema. Opa, peraí. Brincar demais de... Chamado snowflake. O snowflake é assim, ó. Às vezes eu quero normalizar a tabela. Certo? Então eu tenho uma tabela aqui no meio, por exemplo, vendas. Só que a tabela de produtos, por exemplo, ela está normalizada. Você lembra que eu poderia categorizar os produtos? Então eu posso ter uma tabela de categorias aqui de produtos. Vamos supor que os produtos são organizados em sessões. Então eu posso ter uma tabela de sessões aqui. Aí eu posso continuar tendo aqui, sei lá. Vamos supor que eu tenho o filial. Aí da filial eu tenho região. E aqui eu tenho, por exemplo, a categoria da loja. Se é uma loja grande, se é pequena. E aqui eu tenho o período, né? Não lembro. O ano. É quase um gráfico no esquema. É. Ele vai criando uma... É o que a gente chama de snowflake. Ele vai se abrindo, né? E esse é o tipo de esquema. Tá. Mas por que é importante saber isso? Bom, Se você pegar um... Uma ferramenta como o Pentarmo, tá? Então nela, você vai montar justamente esquemas assim. Você vai dizer quem são os fatos, certo? Quem são as dimensões. E ele vai montar pra você o modelo, certo? Você pode inclusive fazer as suas dimensões com hierarquias. Porque aí permite que você faça o Roll Up e o Drill Down. Detalhe ou não, né? Lembra? E aí depois você vai ter ferramentas como a de análise de dados. Isso aqui é uma forma de ver o cubo. Na verdade, você só vê duas dimensões, concorda? Depois o sistema tem que ir fazendo o gira-gira. Ou ele pode, como esse cara aqui faz, dentro de cada nó, de fato, subdividir o nó pra você ver a terceira dimensão. Aí tem várias ferramentas visuais que vão fazer você analisar a partir disso aí. Inclusive, o índice de bitmap que a gente estudou aqui são muito usados pra o LAP. Por quê? Porque justamente você quer... Ah, eu quero todos os que foram do ano tal, que foram vendidos mais que não sei quanto. Quer dizer, você pega um conjunto de coisas que você quer analisar, o índice de bitmap rapidamente filtra os que você quer ver, né? Então eles são muito usados. Mas agora vamos voltar à história do NoSQL, certo? O que o NoSQL tem a ver com isso? Bom, quando o volume de dados que você quer analisar é massivo, certo? Tem uma coisa curiosa que acaba acontecendo, que é selecionar o tipo de dado que você quer, a unidade de dado que você quer, é mais importante do que ler registros inteiros. Por exemplo, eu quero saber qual é a relação entre o tipo de produto e o período do ano. ou o período do ano e a região do país. E pra fazer essa análise, eu teria que percorrer meu banco, só que meu banco às vezes tem registros grandes com vários outros dados, certo? Cada registro vai ter a região, vai ter o ano, vai ter não sei o quê, vai ter não sei o quê, vai ter não sei o quê, vai ter um monte de coisa, certo? Só que no fundo, no fundo, eu só queria pegar dois campos, ou três. Eu não queria olhar tudo. Então no fundo, é como se eu quisesse fazer um recorte vertical. Eu queria pegar só a coluna de produtos de todo mundo, só a coluna de ano de todo mundo. Na análise de dados, é muito mais comum eu operar desse jeito do que ter interesse em ler a tupla inteira. Dificilmente na análise de dados eu vou ler tupla inteira, não me interessa. Então o que todo mundo começou a perguntar é por que o banco de dados tem que ser organizado por registro, certo? Porque registro serve, eu não sei o quê, tupla, 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 que é muito comum para o LTP. Mas a análise de dados não é bom. Na verdade, na análise, você quer ler colunas. Aí surgiram o que a gente chama de banco de dados orientados a colunas. O que é um banco de dados orientados a colunas? Então na forma clássica, você guardava tuplas, linhas inteiras. No banco de dados orientados a colunas, você vai agora gravar por coluna. Então eu gravo a coluna 1 de todo mundo, coluna 2 de todo mundo, coluna 3 de todo mundo, coluna 4 de todo mundo. E assim, certo? Na hora de esperar é uma maravilha, concorda? Se eu quero pegar produto, eu só pego a coluna de produto e todo mundo me trago. Então a gente analisa o dado, é muito melhor. Então, aqui ele mostra os modelos diferentes, certo? Aqui é o modelo de linha, que é o clássico. E o modelo de coluna, ele tem alguns desafios, tá? Ele não é tão simples de ser implementado. Ele tem duas abordagens que você pode pensar. Uma das abordagens, é que você sabe que dados correspondem ao mesmo cara pela posição, certo? Então você tem todas as colunas do mesmo tamanho, certo? E o primeiro de todo mundo, de todas as colunas, corresponde ao mesmo cara. O segundo de todas as colunas, corresponde ao mesmo cara, e assim por diante, certo? Isso serve para alguns problemas, porque tem um overhead menor, mas pode ser ruim para outros. Uma versão alternativa que consome muito mais dados, é você, em cada coluna, você tem um registro de quem é aquele cara. É o 1, é o 2, é o 3, é o 10. Aí eu consigo relacionar com os outros pelo registro, certo? Isso dá para fazer coisas espaças, tem algumas vantagens, mas tem um overhead associado, certo? Não é tão trivial uma quantidade de colunas. As colunas crescem, como é que você tem um espaço extra para empurrar os outros para o lado? Tem todo um problema que você tem que resolver na quantidade de colunas, tá? Tá, isso aqui é bom para um modelo multidimensional, né? Ele é perfeito para esse tipo de análise, porque você pega só as colunas que você quer e faz a análise, por isso, há uma tendência muito forte para modelos OLAP que usam muitos dados, usar bancos de dados de colunas. Então, aqui ele mostra como um OLAP poderia funcionar em um banco de dados de colunas, né? Você poderia ter o produto, a data, a região, né? Aí você poderia ter vendas, então você teria colunas que você quer e aí você pegaria só aquelas colunas e jogaria no seu público e analisaria. O MONEDB é um banco de dados assim, tá? Ele é um banco de dados de colunas. Então, se você quer fazer análise, tá? O Pentarro, por exemplo, conversa com ele, você pode usar ele embaixo, ele vai organizar seus dados na forma de colunas e ele vai otimizar o acesso quando o volume é grande. Estou fazendo um overview agora passando por todos. Certo? Vocês estão vendo, né? Então, vocês veem que o banco de dados de colunas, os gráficos, os documentos, eles desafiam o modelo tradicional. Mas tem um que, para mim, é o mais desafiador de todos. E esse se chama o banco de dados chave-valor. Certo? Bom, então, banco de dados de chave-valor, aí também tem o de documentos, mas documentos eu não vou falar porque eu já falei. Banco de dados de chave-valor é como se o cara perguntasse assim, tá, qual é o mínimo, 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 minimório que eu posso colocar num banco de dados? Tá certo? Qual é a coisa mais simples que eu posso fazer? Por que simples é bom? Por que simples é importante? Porque quando uma coisa é muito simples, quando você não precisa ligar coisas, correlacionar coisas, particionar coisas, você pode distribuir facilmente em várias marcas para que você saia. Então, distribuição é fundamental. Certo? Então, eu posso replicar, distribuir da forma que eu quiser. Não tenho esquema para me prender, não tenho posição, não tenho link, não tenho nada. Por isso que, isso aqui é banco de dados de documentos, JSON, isso aqui, eu vou pular, porque, por isso que surgiu a ideia de chave-valor. Eu vou dar um exemplo, o HTML5 agora está definindo um padrão para armazenamento de dados e ele está usando o modelo chave-valor que eu vou mostrar para vocês. Basicamente, as operações que você tem é quase nada. É extremamente simples, você não tem linguagem query, não tem nada. É basicamente assim. Você tem um set item. Set item, o que é? Você tem uma chave e um valor. O que é um valor? É qualquer coisa, é um bloco, é um stringão, um negócio qualquer, não importa, não tem tipo, não tem nada, não tem tempo. Você dá uma chave, dá um valor, ele vai guardar no banco. Get item, você diz a chave, ele se retorna o valor. Se não tiver, sei lá, ele retorna nulo. Se você tiver alguma relação de ordenação entre as chaves, se você der um key N, ele vai te retornar a enésima chave. Isso serve, geralmente, quando eu quero iterar, passar por todos os itens, etc. Remove item, você diz a chave, ele remove aquele item do banco. Ele pode dizer qual é o tamanho do banco e apagar os dados do depósito. Isso é uma forma simples de API que é usado na HTML e que vocês terem uma ideia de como você faz isso. Aqui tem uns exemplos práticos, você dá um get item, ele retorna o item, você dá um set item, ele grava, mas é uma coisa bem simples desse tipo. O DynamoDB da Amazon é assim. Então, é um banco de dados online, Amazon, ele tem altíssima performance e é altamente bom. Ele funciona muito rápido porque ele é muito simples. Qual é o problema desse tipo de banco de dados? Alguém consegue imaginar? Qual é o problema? Ninguém acha que tem problema nenhum. Está tudo bem? A complexidade volta para a aplicação. A aplicação se torna complexa. Antes, o que tinha? O esquema ficava no banco de dados, lembra isso? A gente está voltando para o tempo da pedra. O banco de dados não faz nada. Nada. Não faz nada. Então, a aplicação agora vai ter que fazer tudo, concorda? É. Então, a crítica a esse modelo é isso. Às vezes, você vai voltar a ser programador ao meio tempo, quando não tinha box de dados nem nada, que a gente tinha que fazer tudo no rá na raça. Mas, pode ser que justifique. Pode ser que seja necessário. O Google lançou um negócio chamado Big Table. É uma espécie de meio do caminho. Ele é feito para um sistema distribuído de armazenamento, que é feito para ir até petabytes de dados. A maioria de vocês não tem nem ideia do que seja isso. E funciona. Vários sistemas da própria Google usam esse Big Table por trás. o que é um Big Table? É um espaço distribuído, persistente, multidimensional, mapa, mapa multidimensional, distribuído. Espaço significa que não é como um banco de dados relacional que você tem que ficar preenchendo tupla, etc. Pode ser espaço, pode ter coisas que pode manter, certo? Ele distribui tudo, certo? E ele é multidimensional. Você define dimensões, é um pouco parecido com o Cublar, você define dimensões, como você quer guardar os dados, e ele vai cuidar do resto para você. o mapa, o que ele chama de mapa, que é a base do que ele está trabalhando, isso aqui não é uma aula de Big Table, tá gente? Estou dando só uma ideia muito purão, tá? Você pode ter chaves para linhas, chaves para colunas. Então é como se você tivesse um sistema de coordenadas em que você pudesse ter chaves e achar os caras que você quer, tá certo? E você tem um timestamp que permite que você faça versionamento, tenha várias versões do negócio. E cada valor vai ter uma rede de bytes lá qualquer que ele não quer saber o que é, um blob, um conjunto de bytes em pé. É como chave-valor. Que, inclusive, quando eu falo chave-valor, o valor pode ser grande, no caso de chave-valor pode ser até 64k, é um valor. Aí tem muita gente, eu esqueci de falar, que no modelo anterior que é chave-valor, ele usa JSON, certo? Então você tem uma chave, aí o que você bota no valor? JSON. É como se fosse um registro. Você guarda direito para que a gente usa isso. Muito doido, né? Tô jogando fora tudo que vocês aprenderam em Banco de Dados até agora, então... É quase isso, né? Então, aí o Bigtable funciona assim, você tem esse cara que ele chama de mapa, e aí você tem uma indexação assim, por linha, uma indexação por coluna, e ele cuida de distribuir esses dados, de particionar as tabelas, etc, etc. Ele tem vários detalhes aqui que eu não vou mostrar de como ele consegue fazer uma hierarquia para que esse processo seja distribuído de uma forma mais simples, etc, etc. Tá? E agora eu vou para o último tópico, que vai ser o fechamento. Tá? Então o que eu mostrei para vocês foi, a gente pegou e simplificou as coisas, jogou o esquema fora, escolheu um bom negócio, etc, etc. Por que a gente alcança com isso? Por que a Andreva está falando que a gente pode distribuir? Tem uma coisa moderna, que na verdade não é só banco de dados, tá certo? Ele envolve, na verdade, pensamento distribuído, etc. Mas ele tem sido muito trabalhado na área de banco de dados, que se chama MapReduce. E o que é um MapReduce? Bom, MapReduce, quem desenvolveu foi a Google, é a seguinte ideia. Tá? Eu tenho uma porralha de dados para processar. Beleza. E não estamos mais na época de ter grandes computadores. Esse período passou. O que a Google tem? O que todo mundo tem? Tem um monte de computadores. E os caras compram, no passado eles compravam os computadores e botavam os Blades, todo mundo sabe o que é, então tinha os RECs esse computador vai, né? Só que aí eles disseram, não, pô, mas não dá para a gente ficar comprando e fazendo as RECs, dá muito trabalho. Eles passaram a comprar containers, aí vinha um caminhão com containers já, eu acho que mostrei isso para vocês, aí o cara vem, estaciona o caminhão, tá, liga na tomada, tá, certo? Liga um botãozão assim, tchá, aí tudo funciona. Já está tudo na rede, já está tudo ligado, é assim, acabou. E agora, o novo não é nem mais container, ele é um negócio gigante que o cara compra, porque é quase como se fosse um pré-todo, o negócio vem, todo, você ajeita, pá, certo? E é assim, tipo, vamos dizer, milhões de CPUs lá, na cabeça, funcionando. Tá, cara, mas espera aí, será que eu vou programar a quantidade do mesmo jeito que eu fazia antes? SQL, select, não, acabou. porque agora, eu tenho que pegar os dados, pulverizar, em um monte de maquinazinha, cada uma vai fazer um pedacinho do negócio, aí depois, vou juntar tudo, dá o resultado. Que é um pouco o que o seu cérebro faz, não é? Você pensar, cada neurônio é uma coisa estúpida, mínima, não é? Que vai ser, recebi sinal, recebi sinal, vem, 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 né? É assim que funciona o neurônio, é uma coisa mínima e estúpida, não é? Quem chegou um tranchou, ele passa o sinal para frente, se não chegou, ele não passa, e é só isso, certo? O que o neurônio faz? O neurônio não fica pensando, é um algoritmo, não tem nada disso, só que a gente tem, cara, trilhões de neurônios, certo? É um monte de coisa estúpida, minúscula, quando esse monte de coisa, minúscula e estúpida, para tudo junto, numa rede, esse negócio funciona muito bem, senão eu estaria aqui dando aula para vocês agora, certo? E é isso que é o princípio do MacReduce, eu tenho um monte de maquininha, eu vou pegar os dados, vou fatiar eles, vou pulverizar, cada um vai fazer um pedacinho, depois eu vou juntar de novo, só que isso tem que ver com esses dados também, concorda? Porque se, os dados estão onde? Como eles estão armazenados? Porque assim, cada um das máquinas, se você botar tudo no disco central, não adiantou nada, concorda? porque aí todo mundo vai ficar pedindo para o porra do mesmo volume de dados lá, e aí vai ganhar o gargalo, certo? Então, tem que ter os dados distribuídos também, isso é um desafio. Para isso, o Google desenvolveu um negócio chamado Google File System, certo? que é um sistema de armazenamento distribuído, altamente distribuído, tá? E existe uma versão free, open source, chamada Hadoop Distributed File System, HDFS, que pertence a um sistema chamado Hadoop, que é muito famoso de MapReduce. Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o Google File System. Bom, o Google File System, ele vai pegar os seus dados, e vai dividir em pedaços que a gente chama de chunks. Infelizmente, aqui não está dando para ver muito bem as cores, né? Mas o negócio é feito de tal maneira, certo? Que, por exemplo, arquivo 1, imagina que você tem um arquivo, certo? Aí, eu tenho um cara master, que vai pegar esse arquivo, vai fatiar ele, e vai distribuir em pedaços. Então, o mesmo pedaço, por exemplo, chunk 1 do arquivo 1, está lá naquele primeiro servidor, certo? E está no segundo, certo? O chunk 2 do arquivo 1, também está no primeiro, está no segundo, e está no terceiro, é isso? É. O chunk 1 do arquivo 2, está no primeiro e no terceiro. E o chunk 2 do arquivo 2, está no segundo e no terceiro. Então, a distribuição é feita de uma forma, você vai pegar pedaços, você vai distribuir de forma replicada, certo? E o que você vai conseguir garantir? Tem várias coisas que eu garanto. Se eu destruir um desses caras, se esse cara não estiver disponível, não der resposta, eu ainda consigo, com os outros, reconstruir o arquivo. Por isso, eu tenho que ter redundância, e a redundância tem que ser feita de tal maneira, que eu consiga ainda detonar um cara, e ainda ter os dados em outros caras, certo? Mas não é só para isso, certo? Eu tenho que maximizar, a possibilidade de eu achar um pedaço de um arquivo em um certo lugar, para quando eu distribuir, não ficar gargado, o cara achar o pedaço que eu quero, certo? Então, é um sistema muito bem projetado, que vai pegar os seus dados, e vai distribuir em vários servidores de arquivo, certo? A forma de distribuir os chunks tem toda uma lógica ali, existe um cara central, que tem a arquitetura da distribuição, como isso foi distribuído, para ele saber aonde ele vai encontrar o chunk que você quer, certo? E aí você tem vários servidores de chunks aqui, que tem os seus dados distribuídos de forma redundante, em vários lugares. O Apache Hadoop, é uma versão open source, certo? Que se inspirou nessa mesma política, tá? E aí ele tem aqui o Hadoop, Data Distributed File System, eu não sei se eu tenho a arquitetura dele aqui, é, daqui a pouco eu vou mostrar a ele como é que é, mas o importante do Hadoop é vocês saberem que, o Hadoop virou um sistema base de dados para fazer MapReduce, tá? E ele é hoje extremamente importante para processamento de grande volume de dados, processamento massivo, tá? Então quem quer fazer grande processamento, provavelmente vai trabalhar com o Hadoop. E aí o que que tem o Hadoop? O Hadoop tem primeiro um HDFS, que é muito parecido com o Google File System que eu mostrei para vocês, que eu vou mostrar agora, tá? Por cima dele, tem um framework de MapReduce, que eu vou mostrar para vocês já já, que é um framework de processamento distribuído. E em cima dele, eles começaram a desenvolver ferramentas de mais alto nível, para você não ter que ficar naquele nível muito baixo de programação. Então aí estão, tem por exemplo, esse Mahal, que é uma ferramenta de Machine Learning, que roda em cima dessa arquitetura, tá certo? Tem o PIG, que é um negócio para você fazer scripts, tem o Uzi, que faz workflows, parecido com aquele que eu mostrei no... um workflow, é parecido com aquilo que eu mostrei lá no Pentaho, lembra? Você vai fazendo as caixinhas, vai ligando. R Connectors, que é para estatística, não sei se alguém conhece a linguagem R, que se usa muito, para fazer análise estatística. O Hive, que é para a galera do SQL, então a gente vai pegar o SQL, vai tentar converter essas coisas de baixo, e tentar paralelizar o negócio. Aí depois você tem o HBase aqui, que é um banco de dados de coluna. Tá vendo como as coisas todas, meio que vão ligando o negócio? É muito doido, né cara? Isso não vai acabar nunca mais, galera. Tenho pena de vocês, viu? Mas tudo bem, hein? Boa sorte aí. Mas aí depois não, mas é divertido, não é? É muito mais divertido do que a minha época. Bom, aí tem o Zookeeper, que é um cara que coordena essa galera toda, aí depois tem esse cara que faz os logs, tem esse cara que faz o intercâmbio de dados, e tem esse ambari que Deus sabe o que é, deve juntar tudo, monitorar tudo, enfim. Como é que funciona o HDFS? Ele é muito parecido com o que a gente viu do Google File System, tá certo? Você tem um cliente, e você tem um cara que se chama NameNote, certo? Que é o cara que vai controlar onde estão as réplicas dos pedaços de arquivos que você quer. Então o cliente quer acessar um chunk, um pedaço de arquivo. Aí chega para o NameNote e diz, me dá esse cara, certo? Aí o NameNote vai saber quem somos nós que tem réplicas daquele cara. A distribuição das réplicas é a mesma que a gente viu lá no outro, tá certo? Ele segue ali um algoritmo, tá? Então, o que esse algoritmo leva em consideração? Eu não vou entrar em detalhes agora, mas são algoritmos muito interessantes. Primeiro, ele tenta deixar chunks do mesmo arquivo, réplicas de chunks do mesmo arquivo, em lugares diferentes. Se forem dois clusters diferentes, máquinas de lugares, ele tenta deixar um em cada cluster, certo? Se for mais chunks, se eu tiver mais réplicas, se eu tiver mais CPUs, eu tento deixar em CPUs diferentes. Quer dizer, ele vai tentar espalhar ao máximo as réplicas daquele cara, certo? Mas ele também vai tentar fazer de um jeito que se eu detonar um nó, se eu perder um nó, eu consigo reconstruir aquele arquivo com as réplicas dos outros. E aí eu tenho que ter um cara que é esse NameNote, que o cara pergunta, aonde eu tenho esse chunk? E aí ele diz, tal lugar, ele vai buscar. E aí, uma vez que o NameNote deu para ele a localização, o cliente vai direto no nó e pega lá o nó, certo? É bem simples, sem muita burocracia. Ok. Então, ele vai fazendo a mesma coisa aqui, se você olhar a figura, que fez lá o Google File System, né? Aqui, sei lá, ele vai ter o pedaço 1 e o 2 nessa máquina. Você está vendo que o 2 pode aparecer em vários lugares diferentes. Ele tenta distribuir ao máximo, né? O 1 também vai aparecer em lugares diferentes. E ele vai fazendo assim, as replicações. Aí vem o algoritmo de MapReduce, que é a grande sacada que está revolucionando o processamento hoje em dia. A ideia do MapReduce é a seguinte. Você tem duas fases. A primeira se chama Map. O que o Map faz? Você vai pegar os dados e vai tentar ver se você consegue dividir em pedaços. Ver não, né? Porque o algoritmo já está preparado para fazer isso. Em pedaços. E entregar um pedaço para cada servidor diferente, para cada máquina diferente. Então, o Map é o processo de pegar um bloco grande, fatiar ele e entregar para a máquina. Certo? Aí, depois, tem um outro cara que se chama Reduce. Certo? O que o Reduce faz? O Reduce agora vai tentar sintetizar o que o Map fez. Esse é um exemplo clássico de MapReduce. Vamos supor que eu tenho um texto. Certo? Todo mundo conhece o Lorem Ipsum? Lorem Ipsum. Todo mundo conhece? Não? Não sabe o que é o Lorem Ipsum? Não. Não sabe, não. O Lorem Ipsum é um texto que eu acho que é em latim, sei lá, que os designers usam para preencher áreas que você quer botar texto fake. Então, imagine que eu tenho esse texto e eu quero fazer um algoritmo para contar quantas vezes cada palavra aparece. quantas vezes aparece Lorem, quantas vezes aparece Dollar e assim por diante. Certo? Bom, tá. O que o Map vai fazer? O Map, primeiro, eu peguei os pedaços dos textos. Certo? E eu agora fiz a separei as palavras e saí mapeando para cada uma das máquinas. Então, por exemplo, eu tenho uma máquina que vai concentrar todos os Lores. A outra que vai concentrar todos os com o Sector. A Lalecon é assim, etc. Tá certo? Então, eu saio mapeando, saio pegando, dizendo isso aqui vai para esse, isso aqui vai para esse, isso aqui vai para esse. Então, você tem uma máquina aqui, então eu peguei um pedaço do texto e distribui várias máquinas. Tá vendo? Então, você tem uma máquina aqui que vai ficar fazendo esse processamento, um pedacinho do processamento. Aí, depois, você tem um Reducing. O que o Reducing faz? Ele vai pegar, por exemplo, todos os NERC, vai somar quantos tem e vai me dar um NERC. Tá? Esse aqui também. E aí, agora, eu vou juntar tudo e vou dar o resultado. Então, o que eu consegui fazer nesse processo de MapReducing? Aqui está um algoritmo de MapReducing para fazer isso. Certo? Eu consegui pegar o trabalho de contar quantas palavras tem, dividir o texto, distribuir por várias máquinas, fazer cada máquina fazer um pedacinho. Então, eu mapeei isso, eu mapeei o processo para as máquinas, cada um fez um pedacinho. Aí, depois, eu fiz o Reduce, que é o quê? Cada um fez um pedaço, mas agora eu preciso juntar os resultados. Então, o Reduce vai combinando os resultados das máquinas e vai reduzindo ao resultado final, que é o que eu vou apresentar no final. Então, esses programas aqui, então, o algoritmo para você ver como é que é, tá? Esses programas, eles geralmente são programados assim, você faz o programa de Map e você faz o programa de Reduce, que vai rodar em máquinas diferentes, e eles vão ficar rodando em paralelo. Certo? Então, o programa de Map, ele vai distribuir para várias máquinas, e aí a importância dessas máquinas conseguirem acessar bancos distribuídos, para eles poderem fazer esse processo de forma distribuída. Certo? Eu tenho uma aula só sobre MapReduce depois, se vocês quiserem ver lá no YouTube, tá? Que é, inclusive, com esses slides eu mostro mais detalhes sobre isso. Certo? Aí, você tem outros detalhes de MapReduce que eu não vou mostrar agora, de como fazer, etc, etc. Tá? O modelo de execução, como é que ele funciona, tá? Como é que você, você tem a MapFace que você vai distribuir para várias máquinas ali, né? Depois você vai ter um cara que vai, vai ter esse processo intermediário, que são os arquivos intermediários que o Map produziu. Então, por exemplo, aquela coisa de contar, né? Então, você vai produzir arquivos intermediários com os resultados do Map, aí depois você vai ter um cara que vai ser o Reduce que vai ler os resultados intermediários e vai produzir a síntese e vai ajudar para sair. Então, aí tem o Radoop MapReduce que é aquele modelo que eu falei, que você pode escrever módulos onde você tem rotina de Map, aí você escreve o Map como você quer, aí depois você tem a rotina de Reduce, você escreve o Reduce, aí o sistema vai distribuir nos servidores e vai fazer isso funcionar no sistema de arquivos distribuído. Tá? E aí é assim que funciona o MapReduce. Tá? Então, sumarizando e concluindo, já que a gente deu esse overview aí, sobre o NoSQL, sobre todas as coisas, tecnologia de MapReduce, etc, etc. E eu acho que é o recado que eu queria deixar para vocês, principalmente, eu acho que o mais importante aqui é vocês entenderem que a gente tem esse desafio moderno de ter um grande volume de dados, um volume massivo de dados, a gente sabe, a gente está aprendendo que a lição mais importante é eu preciso ter modelos alternativos, formas alternativas de conseguir processar esse grande volume de dados, correlacionar e encontrar resultados. E essa é a área de Data Science, né? E essa disciplina tentou dar essa visão, né? Como é que a gente conseguiria, né, fazer frente a isso? Eu não mostrei aqui, porque eu já mostrei durante o curso, banco de dados e gráficos, que é um outro caminho, quando você quer analisar correlações, quando você quer trabalhar com gráficos, os documentos, a gente vê um pouco, né? Então, bom, db, json, xml, etc. A parte semântica, são todas as coisas que também estão dentro dessa linha aí, né? Alguma pergunta? Com isso a gente vai concluir essa parte. Quer perguntar alguma coisa? Não? Beleza, então, ó, gente, é, vem, cê? Vem. 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 Obrigado.